Eu sei que existe num mundo maus maiores que ter apenas uma mulher a estimular no pênis oralmente. Mas eu não consigo nomear nenhum. Ah, olhar para baixo, com as pernas nuas, verificar não haver ninguém à direita ou à esquerda. Mas uma, apenas uma, no centro. E pensar em como já estive melhor. É uma melancolia mórbida ter apenas uma gaja a mamar do caralho, quando eu já tive mais do que uma a fazer o mesmo trabalho em simultâneo. Há saliva na minha glante, dedos nos meus testículos, lágrimas nos meus olhos e na alma uma tristeza grande. Que fiz? Ou deixa eu te fazer? Para apenas uma miúda chupá-lo agora? Eu, capaz de fazer ajoelhar pluralidades outrora, constado que as minhas mãos apenas agarram uma nuca. E sorrir. E gemer e fingir e gostar dos esforços desta solitária infeliz. E gemer e tentar explicar porque não me vim. Estava bêbado e drogado, havia no ar um ambiente pesado, estou cansado, mas tremei-me de manhã. Ou nem sem querer para uma foto da mamã. Isto nunca me aconteceu antes e a culpa não é tua. Não há nada que possas fazer para ser mais do que uma. O que era bom já não é suficiente. Vai-te embora. Não vale a pena. Mesmo quando a boca não é pequena. Eu mereço. Porque eu devo merecer. Que ninguém se atreva a ensinar-me a perder. Mais e melhor. Cada vez mais e melhor. Porque mais é melhor. Quantidade é qualidade quando é suficiente. Até ser suficiente, não ser suficiente. Porque há sempre mais e melhor. Nem que seja mais e melhor. Não quero nunca, nada menos. Mais do melhor. Obrigado. 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 Obrigado.